A gaivotas às 11 horas. Certo. Não sei se foi o barco deles, entendeu? Não, não, foi o outro. O outro morreu por ali. Tá cheio de gaivotas aqui. Ah. Vamos lá pra gente pegar o suprimento e... A gente tá ficando sem bala, eu acho. O outro tá parado lá com as delas pra cima, deve ser eles mesmo. Já expandou agora. Ah. A gente conseguiu já afundar. Quantos barcos? Grande mesmo? Dois ou três? Caramba. Não sei. Achei que o confronto direto, acho que foram dois. Tô com vontade naquele outro barco lá, mas vamos ver. Recarrega aqui. Recarrega o outro. Aqui, aqui, aqui ó. O suprimento sai à direita. Direita, não. Esquerda. Esquerda, vou ver. Ah, tô vendo, tô vendo. Vou tentar chegar lá. Mais perto. Vou pegar a espadinha aqui. Vou ir lá. Cheguei. Ué, os suprimentos tão descendo. Tá afundando? Tão afundando. É. Então tá... Acabou o tempo dele. Tá apareceu. Então não era esse. Não tem como. Talvez esse fosse do outro barco, talvez. Sei lá. Que a cara que eu botaria e parece ser de... Você vai botar... Consegue aqui ou vem pela série? É, eu tô bem no teu lado já. Lado direito, dá pra eu pegar. Já cheguei aqui. Aquela gaivota do PVC de barco de NPC. Esse aqui que sumiu deve ter sido daquele primeiro barco que afundou. Aquela gaivota. Ali. Aquela... Às uma hora? Ah. Ele deve ser de NPC. E esse que afundou agora deve ter sido daquele primeiro barco que afundou. Eles baixaram vela. Tem... Tem... Aqui à direita e tem à esquerda também. Tem gaivota. É. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Eu não tô vendo a gaivota não. É uma das duas. A direita aqui ó. Tá bem em cima. Tá bem em cima. É... 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 É um navio afundado. É. É. Já fui. Beleza. Já vou parar aqui. É isso. Olha... É... É um navio com o Capitão. Pronto. A gente tá escondida atrás de uma ilha. Deixa eu ver aqui. O navio está todo em barra d'água, por isso que a gente não estava vendo. Tem que chegar mais para frente, está muito longe. Não achei nada de baú. Então a gente deve ter pego. Se pegaram e afundaram ele talvez por conta desse ai. Deixa eu olhar com calma. Aqui está com um dinjão aqui. O barco lá ainda está parado. Eu vou passar um pouquinho de você. A gente está com pouca bala. Eu não tive sorte de achar nada. Tudo bem? Ah, estou te vendo ali. Tanto branco aqui é você. Sobrevivei até agora porque eu comi banana. Subiu? Sim, já subi. Vamos lá. O negócio é que a gente está com pouca bala para atirar naquele barco lá. Mas sei lá. Eu estou com 9 aqui. Eu estou com 9 aqui. Tem quantos aqui? 8 aqui. Eu estou com 10 aqui. Faz o seguinte, a gente vai para cima deles e bate com tudo. Porque se a gente não tem muita bala vai ter que... Já que eles vão sair agora. Porque se eles tivessem parado ali eu tentava entrar. Roubava o recurso dele e pulava fora. Uhum. Mas a ilha é tão pequena que eles iam ver a gente chegando. Vou desligar essas luzes aqui. Tá. Também. Mas de qualquer forma... Fala. Eles estão indo embora? Acho que eles também apagaram. Eles sabem da gente aqui. É. É vira a gente. Está com a luz apagada. Tem um navio parado em uma ilha. As... Seis horas. Seis horas. Seis horas. Só dá para ver a vela. Só dá para ver a vela. Que ele está... Ah, tá. Ele está atrás, né? É. Eu vi ali um pedacinho. Tem um barco pequeno... As... Onze horas. Onze horas. Onze horas. Aqui eu não consigo ver, não. Deve estar atrás da ilha, não? O barquinho pequeno? O barquinho pequeno? Não, não. Tem essa ilha aqui. Ele está mais à direita da ilha. Ah, tá. Consegui ver. Está bem longe mesmo do barco. Sim. Chega lá. O barco grande tá torto? Arran saindo aquela ali, é ver. Ele tá... Ele tá com a parte toda torta porque não tá navegando direito não. Então eles, eles não tão a favor do vento. Isso é bom É o seguinte, eu vou beber uma água aqui e deixar o barco reto, mas pode acontecer isso aí... Beleza. Beleza. O tai. Achei. Tô sem visão dele. O pequeno tá dez horas né? Ah tá ali achei. O grande tá indo interceptar o pequeno velho. Sim. E o pequeno tá parado na ilha. Ah. Por isso que ele foi. Aham. E a gente tá contra o vento vai demorar pra chegar lá. Pois é. Só que eu acho que o grande não viu a gente ainda. Também acho. Senão eu viria atrás. Ah. Eu creio. Deixa eu ver. O pequeno ainda tá lá. Parado. Creio que procura o tesouro. Ah. Saiu. Saiu. Disparável. Vai dar treta. Pegou o vento pequeno. Ah. Tá indo pra cima. Ah é. Acerto ele. Ah tu deu. Afundou. Já? Não. Não. Parecia. Ah. Não. Parece de longe. O banco. Ó. O grande lá. Fila porra. Ó. Acertou ali. São dois no barco. São dois no barco. Eu creio que são dois. No barquinho. Aham. No grande tem quatro. Também. Ali agora quatro. Rapaz. A gente pode ajudar o pequeno pra afundar o grande. E depois ir atrás deles. É melhor. Quer ajudar o grande. Não. É. Vai ser boa não. Já que a gente tem pouca bala também. Hum. É. Desce aí. Vamos preparar aqui os canhões. Eu tô aqui já embaixo. Tá cheio. Esse aqui. Também tá cheio. Já tô pronto. Beleza. Eles tão parado. Ah. Mais. 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 Pode puxar a âncora. Ah. Pode. Vai lá pra levantar a âncora. Ei. Caralho. Luzão. Load, load, load. Ai. Repare no nosso barco. Repare. Repare. Que que eu vou dar volta aqui. Ah. Eita porra. Teu barco cai afundado aqui na frente. Eita porra. Acho que é o pequeno. O pequeno afundou? É. Afundou. Ou então era do mapa já. Tem uma ilha aqui também. Ó. Se a gente não bateu. Não sei ponto. Eu tô. Tô consertando. Beleza. Tá porra. Tá cheio de pedrinha aqui, man. Por isso que ele bateu. Caralho. Perigoso. Tá de boa. É. Acho que ele afundou mesmo. Não tô vendo mais ele? Caralho. Cheio de pedrinha mesmo. Puta vida. Concertei o barco. Beleza. Boa, boa. E o grande? Será que afundou? Acho que ainda não. Que ele recebeu um? Deixa eu passar aqui as balas de canhão pra... Pra você usar. Toma. Passei tudo que eu tenho aí pro... Tô aí. Beleza. Tentar chegar por trás de novo. Acho que ele começou a andar, parece. É o pequeno afundou mesmo. Tô vendo mais ele. Emenda. Ah. Ó. Bateu, bateu, bateu. Bateu. Eles bateram? Bateram. Boa. Vou parar no fundo aí. Encalhou. Parece que encalhou. Mas desencalha. Ele volta de ré. Pega mais pra esquerda. Tá nele, tá nele. Caralho. Vai. 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 Acabou! Acabou! Ai cara, pega mais! Tô afundando eu acho É, puxa, tô atirando aí, tem suplemento ali atrás Ai, eita Sem algum, sem algum Tá, 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 pera aí Mais afundou, mais afundou Mais afundou É aqui, aqui, aqui Pera aqui Tá subindo Morri Que merda Mapei Boa Desgraçado Tem, tem dois Pelo menos duas caras na ilha Voltei, tô votando Pelo menos duas caras na ilha Na ilhazinha pequena Na ilha pequena Na ilha pequena tinha pelo menos duas caras E tinha suplemento do outro barco Também nessa areia É Eu vou, eu vou Tentar ir na ilha Posso ser que eles pegam o baú Se estiver E coloco na ilha Beleza Eu vou dar uma olhada Vou bugar aqui Aê Aê Tô vendo um indo pra sereia Ah, tô vendo, tô vendo Tô vendo Tô vendo Usou sereia? Ainda não Tem um cara Tem um cara Tem um cara na ilha Minando pra gente com scope Um sniper Acho que o da sereia voltou Tem um cara O da sereia Foi pro barco Tem um cara vindo pra gente As nove horas Eu tô vendo ele Nadando Tentar interceptar Ele tá Tá abaixo d'água Aham Ali ó Ali você tá Beleza Eu peguei Já tô nas costas dele aqui Pra dar um tiro Já deu um tiro Acertei também Acertei Ele não morre Ele não tô agando pra trás não Tô sem bala Acabou bala Mas eu vou de espada aqui Beleza Ancorei aqui Vou recarregar e te ajudo Ah, tubarão Veio pra mim Cadê ele? Tem tubarão Tem tubarão Tem tubarão atrás de alguém Que eu acho que é ele Não sei se é ele ou se é você É ele é ele é ele É eu morri hein Morri pro tubarão Eu subi no barco Vencei eu Tô voltando Ele tá ali embaixo Ele tá ali embaixo Morri Ele tá ali embaixo Ele tá ali embaixo Ele tá ali embaixo Morri Ele foi pegar a banana Puta vida Caramba Ele já Ele já Já cor Já saiu da tela branca Morrindo eu Morri Morra Demora muito na tela branca Caramba Ah Vai roubar o checoço que não tem quase Aí se a gente afundar o nosso barco pegar outro É até melhor Tem mais coisa do que tem nesse Eu queria pegar o checoço que tinha lá dos outros Telefone da nosso barco